A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais, tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais, tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Falar Seria covardia ir embora sem dizer porquê Existem tantas páginas dessa história pra escrever Não venha inventar o fim Falar Depois de tanto tempo juntos você vai deixar No ar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar Há tanta linda pra viver Não venha inventar o fim Não venha inventar o fim Nosso amor Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais Amor e muito mais, tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Se for capaz, me esqueça E aí